Música Teresina tem registrado um aumento expressivo no número de boletins de ocorrência relacionados a assaltos a motoristas por aplicativo, o que obviamente preocupa bastante os trabalhadores. Há dois anos, o Eudes foi alvo de criminosos durante uma corrida por aplicativo. Na mira de um revólver, foi obrigado a seguir as coordenadas dos bandidos e temeu a morte. Primeiramente eu aceitei a corrida, ficava ali localizado na Valtralencar, com destino a Ilhotas. Cheguei, não falaram nada, ainda estavam usando máscara, boné. A partir do momento que eles começaram a falar dentro do carro, já comecei a me ligar que já não se tratava de uma corrida normal. E antes de chegar no local de desembarque, um me deu uma gravata no pescoço, estava atrás, o outro já veio com arma na minha cabeça. E só falavam, não reage, irmão, é um assalto, perdeu, perdeu, perdeu. No primeiro momento ainda tentei mexer, mas depois já foi, perdi, perdi. Amarraram minhas mãos com o fio do cabo do celular, me colocaram no banco de trás e me levaram até o bairro Jóia, em Timon, lá onde eles me abandonaram e levaram o meu carro. Pensei que ia morrer, né? Porque a partir do momento que, na hora que eles mandaram eu descer do carro, em uma área escura, pisar no meio dos matos, virar as costas, sair andando para dentro dos matos, pensei que ia morrer e ia levar o meu carro. Relatos como este têm se tornado frequente. Na semana passada, um motorista foi colocado no bagageiro do carro, enquanto meliantes assaltavam um posto de combustível na Avenida Barão de Gurgueia, zona sul da cidade. Na última terça-feira, outro motorista também foi preso no bagageiro, enquanto bandidos praticavam ações criminosas. Ele ficou seis horas no bagageiro. Por dia, em média, dois motoristas, por aplicativo, são vítimas de assaltos ou sequestros em Teresina, de acordo com a cooperativa deles. Este ano, o número de boletins de ocorrências relacionados a esse tipo de crime cresceu em mais da metade na capital, quando comparado com 2023. Nos últimos meses, a situação tem sido muito difícil para os trabalhadores. São muitos bairros em Teresina que o motorista já não quer mais atender, principalmente os bairros da zona sul e Timon. Mas não também deixando de falar de bairros como da zona norte. Enfim, toda Teresina existe em pontos onde a violência está gritante. E do final do mês de outubro do ano passado, até o mês de dezembro do ano passado, a situação estava muito alarmante. A escala da violência estava muito grande. Inclusive, no final do ano, um motorista por aplicativo foi assassinado. A partir daí, nós fizemos mobilizações, manifestações. Chegamos até o secretário de Segurança e ao governador e exclamamos lá as nossas situações, pedindo mais segurança. É bem verdade que, de janeiro para cá, a criminalidade continua atuando, mas a polícia militar está mais combatente a esses crimes. Agora, recentemente, ontem, naquela região do Vila e Manduz, um motorista por aplicativo também foi interceptado pela polícia militar com bandidos em andamentos, em um assalto em andamento. A Polícia Civil do Piauí, através do Departamento de Roubo e Furto a Veículos, realizou o cumprimento de um mandado de prisão e apreensão de um homem e o de internação de um menor de idade, ambos suspeitos de roubos a veículos em Teresina. Para garantir a segurança desses trabalhadores, a cooperativa defende o botão do pânico nos carros. Então, é importante que o secretário de Segurança e o governador entendam que uma política de segurança voltada para nós é muito importante para a contenção de novos outros crimes. Criar uma delegacia especializada de crimes contra motores de aplicativo e trazer o botão do pânico, que já é uma realidade que amenizou os crimes contra motores de aplicativo no Rio de Janeiro e em Recife. E agora a gente sai de casa, orando, pedindo a Deus de dia e de noite, proteção, porque está difícil. Não está fácil não para a gente trabalhar hoje. Todo dia é um assalto, todo dia é um roubo. Alguém que é sequestrado, amarrado, colocado no banco de trás, no porta-malas, levado do seu carro, sendo humilhado. O que a gente pede é mais segurança. Situação complicada, né? Por mais que eles tenham ali algumas estratégias no sentido de evitar determinadas corridas, determinadas zonas, bairros, determinados passageiros, né? Quando suspeita ali, mas é difícil. Ainda assim, eles ficam muito, mas muito vulneráveis mesmo. E para isso a gente pede um reforço, claro, do policiamento de maneira geral. Está ruim, por exemplo, para o cidadão comum que está ali esperando o ônibus, que está saindo de casa, está indo para o trabalho, está voltando para o trabalho. Imagina também para eles, né? Que ficam ali o tempo todo com pessoas diferentes no carro e realmente ficam bastante expostos a esse tipo de situação.